Certa Maritinho, meu amigo, muito bem, muito obrigado por ter essa aposentidade Pra ser tudo meu, Diego Silva Que maravilha, vamos embora Se você gostar, gente canta, vamos fazer Tem nada não, tem nada não Qualquer dia eu vou deixar de sofrer Tem nada não, tem nada não Se hoje eu sofro amanhã, pode ser você Tem nada não, tem nada não Qualquer dia eu vou deixar de sofrer Tem nada não, tem nada não Se hoje eu sofro amanhã, pode ser você Coração velha, apanha, apanha e não se emenda Ninguém tem pena desse pobre sofredor Sou vivo e amado, tendo sempre a dor E desse jogo ninguém sabe o que tem dor Esquece coração, alguém que te fez chorar Arranja um novo amor, o que passou, deixa pra lá Arranja um novo amor, o que passou, deixa pra lá Tem nada não, tem nada não Qualquer dia eu vou deixar de sofrer E nesse jogo ninguém sabe o vencedor Esquece coração, alguém que te fez chorar Arranja um novo amor, o que passou, deixa pra lá Esquece coração, alguém que te fez chorar Arranja um novo amor, o que passou, deixa pra lá Segura bem aí Fala forte aí Que coisa maravilhosa César Valentim Ah, Silva Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade Prazer em você aqui Prazer todo meu, viu César Gente, só brigar, mas a gente gosta demais É tudo culpa dessas tentadas, viu A gente vai se ligar dela, viu César Com certeza, Silva Obrigado a cada um de vocês que estão prestigiando esse evento Obrigado, gente Obrigado